Notícias do Tigrão Oferecimento Braenge Pré-moldados e obras industriais Bodega do Zeca Quisimandia Bene Olá meus amigos do Tabelando A equipe do Criciúma se reapresentou na tarde desta terça-feira aqui no CT Antenor Angelone visando o confronto diante da equipe do Tombense O jogo é válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro E para este confronto o técnico Cláudio Tencati começou a armar o seu time nesta tarde Mas à distância, é isso mesmo O treinador acabou não conseguindo chegar Esse treinamento que está acontecendo neste momento aqui atrás de mim está sendo comandado pelo Alessio Antunes, o seu auxiliar técnico Isto porque em razão das paralisações nas BRs, nas rodovias o técnico Cláudio Tencati acabou não conseguindo retornar para Criciúma e também estar preso em um dos bloqueios aí que dá acesso aqui para o sul do estado de Santa Catarina Lembrando que após o jogo contra a Ponte Preta alguns atletas e comissão técnica foram liberados aí pela direção e pelo departamento de futebol para visitar, para passear e visitar os familiares e o técnico Cláudio Tencati acabou não conseguindo chegar aqui a tempo antes do fechamento das rodovias aqui no sul do estado, aqui em Criciúma Outro jogador que não está aqui treinando juntamente com o grupo é o meio campista Ariusson A informação que nós recebemos, mas um pouco desencontrada, talvez ela não proceda então eu não quero cravar e nem afirmar, é que realmente também ele não tenha conseguido voltar possivelmente tenha feito um passeio com a família e não tenha conseguido voltar mas não é uma informação oficial, não é uma informação precisa ainda está um pouco desencontrada até o presente momento a gravação deste boletim mas também pode ser uma dessas situações O Criciúma para enfrentar o Tom Benci não deve ter muitos mistérios, muitos segredos a ausência do Fernando Viana e também do Léo Costa, que ainda estão no departamento médico realizando trabalho o Léo Costa inclusive passou aqui agora atrás de mim, correndo, fazendo o seu trabalho de recondicionamento físico juntamente com o Gaitano Lupatini os dois Léo, o Léo Costa e o Léo Gonçalves estão já nesse trabalho de transição, de recuperação o Léo Costa que tem já um acordo de renovação com o Criciúma, mas ainda não tem um contrato assinado falta ainda assinatura do contrato, ele não assinou ainda o contrato de renovação mas já tem um acordo bem encaminhado para a continuidade do Criciúma na próxima temporada Criciúma e Tom Benci, é o próximo jogo, é o último desafio e o Tigre que ainda treina antes do jogo contra a equipe do Tom Benci no próximo sábado a informação é de que o treinamento acontece amanhã no estádio Heriberto Wilson feriado, dia de finados e o Criciúma também treina, não tem folga, é o último confronto e o Criciúma precisa da vitória para cravar de vez a vaga na Copa do Brasil da próxima temporada Notícias do Tigrão Oferecimento Braengi Pré-moldados e obras industriais Bodega do Zeca Quissemandia Bene